Salve galera, começando mais um jogo aqui, hoje Vibe Arena, galera boa viu, pessoal que joga bem aqui. Hoje no outro gol tem o Robert Waal, é o mesmo Robert Waal, que treina comigo, que joga no Sírio, ele mesmo, bora pro jogo. Vamos lá pessoal, bora lá gente, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Já marquei o meu primeiro, hein. Boa, bora, bora. Boa, bora, bora. Boa, bora, bora. Valeu, valeu. Cheguei. Boa, bora, 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 bora. Que bola. Bola. O jogo começou a todo vapor aqui galera. Bola lá e cá, mas a gente tá ganhando aí. Mundo bem. Boa. 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 É um trabalho, velho! Boa bola! Boa bola! Não deixa! Você foi contra, velho! Boa bola! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, gente Acabou, rapaziada O jogo hoje foi bem pegado Tá muito quente São Paulo, gente Ontem fez 38 graus Hoje eu não tenho ideia, mas Tá muito abafado aqui, a borrachinha, né Grama sintética lá, esquenta mais, né Jogo bom, cara Deu pra fazer umas defesas Saí muito com os pés, né Tenho jogado muito aqui nesse campo Com o time, lá pra frente Tocando bola E ó, usei hoje a quanto, hein Luva boa pra caramba, tem na PDG Store Entra lá, tem o link na nossa descrição E tá com preço bom, tá bom Tamo junto, galera, valeu